O negócio nem manda nada Eu vou gravar você falando isso Pra te dar uma moral Estou afinando a perna de fumar agora Tem problema, eu quero te ver Dois minutos Que você tem, Namito, duas horas Duas horas de fumagem Eu tava cansado com essa menina Que ela se chama o seguinte É Quem que se chama? Menina ou a música? Menina é você A música é Não sei nem o nome da música Acho que é Quando o pé tem que ser Mas fala alguma coisa Sobre O sentimento platônico Platônico? Vai lá Ela é assim ó Quando estou perto de você Meu pensamento voa Tenho muitas coisas pra dizer Mas quando eu vejo você Meu coração parece extencer E as palavras em meu peito E permanecem Quando você vai embora E as palavras vem Sinto a vontade de dizer Novamente Que eu não disse antes Mas eu não vejo mais ninguém Não penso em você Não penso em você A todo instante Mas posso ver Em minha mente Em minha mente Você está Ao amanhecer Ao amanhecer E ao adorcer De novo sonho com você De novo sonho com você Não penso em você A todo instante Mas posso viver De novo sonho com você Que minha mente Hoje está Ao amanhecer E ao anoitecer De novo sonho com você Quando estou perto de você Meu pensamento voa Nenhum mil coisas pra dizer Mas quando eu vejo você Meu coração parece estremecer Que as palavras em meu peito E permanecem Quando você vai embora É que as palavras vem E com a vontade de dizer Novamente Que eu não disse antes Mas eu não vejo mais ninguém Do que eu veni É que eu vou gerar E a pessoa De novo sonho com você Mas quando você vai embora Até o tempo E a pessoa De novo sonho com você 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 A pessoa com você Eu não sei Não penso em você a toda estrangeira Mas posso ver Que minha mente você está Ao amanhecer e ao anoitecer Que louco sonho com você Não penso em você a toda estrangeira Que minha mente você está Ao amanhecer e ao anoitecer Que louco sonho com você Que louco sonho com você Não penso no